Abertura Uma Gol Laço Do Paulista No Fábio Gomes Uma paulada Ele vai estar No Fábio Gomes Música 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 Fábio Gomes Rony Dias Bola na fogueira ali pro Guto Fábio Gomes tomou, arriscou Marcelo pitou Solteu pro meio ali da grande área Já finta Chega a marcação ali do time do São Bernardo Que sai jogando com o Junior Xuxa Perdeu pro Fábio Gomes Tocou pro Barbosa Limpou pra bater Puxou na canhota Puxou na canhota Oliveira Agora não deu certo A jogada do Oliveira não pro Ituano Aí na sequência ele comete a falta Pra cima do Fábio Gomes Sobra do Esquerdinha Chega Fábio Gomes na antecipação Música 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 Esse é o Baiano. Deixou ali com o Fábio Gomes, ele acabou entregando. Ela ainda voltou para o time de Jundiaí. Fábio Gomes, vai de ladrão o Liedson. O Fábio Gomes bateu para o gol, ela passou. O Fábio Gomes começa de novo aqui com o Fábio Gomes. Passamos de 40-0 a 0 aqui em Jundiaí. Já vai se movimentando. Chega o Fábio Gomes, recupera bem. E aí vai ter que começar tudo de novo, recua. E chama para a jogada ali o Eli Sabiá. Inversão agora foi para o Cid. Fábio Gomes. Essa bola está chegando lá no... E aí vai ter que começar. E aí vai ter que começar. E aí vai ter que começar. Tchau. 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 Volta a jogada no Henrique, aperta lá a marcação. Uma pressãozinha por lá o Gleidson. Henrique virou aqui para o Fábio Gomes, já rolou. Pensa o Marquinhos, abre aqui na esquerda, ele recua aí na direção do Fábio Gomes. Paulista, Hernani. Fábio Gomes. Hernani. Embora o Paulista trabalhando outra vez com o Henrique. Recoe para o Fábio Gomes, os 11 do Nero Oeste nesse momento no campo defensivo. Baiano. Sai jogando com o Fábio Gomes. Aí Vanderlei. Sai da marcação ali do Nenê. Toca a jogada do Fábio Gomes. Faz o passo na direção do Nenê. Sobra de bola do time do Paulista na meia-esquerda. Fábio Gomes entregou lá do lado direito. Baiano. Joga no meio com o Fábio Gomes. Hernani se desloca. Vem com ele a marcação. Vai tocar para quem? Dê um presente para o Paulista. Fábio Gomes. Marcel Barbosa. Fábio Gomes. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri